Vamos falar um pouquinho sobre essa atualização dos Vikings Se eu não me engano o nome é Northlands Se eu não me engano, Northlands é a maneira que eles falam Ilhas do Norte em sueco ou dinamarquês, não sei Mas basicamente é uma DLC de Vikings para o Kingdom Two Crowns Eu vou apresentando aqui para vocês Existem algumas mudanças, evidentes além do visual As montarias novas, que vocês vão poder ver Tem uma montaria que são dois gatos puxando um trenó E a habilidade especial dessa montaria é que quando os gatos estão relaxados, descansados Eles dão uma boost, tipo um turbo E aí o teu trenó, ele parte numa velocidade inacreditável A montaria mais rápida de todas Só que os gatos cansam muito rápido Tem uma outra montaria, que é um cavalo nórdico Um cavalo preto e verde E a habilidade especial desse cavalo é que ele deixa um rastro de fogo no chão E aí quando vem aqueles monstrinhos atrás, eles pegam fogo, não? Agora, essa DLC tem muitas novidades Muitas, mas muitas novidades Primeiro que você não tem mais o padeiro Agora você tem o cervejeiro Que é a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Ao invés de fazer pão e os vagabundos irem em direção à padaria E você poder recrutá-los Sem a necessidade de ficar entrando na floresta Eles vêm até você por causa do cheiro do pão Nesse, os andarilhos vikings vão até a cervejaria, atrás de cerveja O ermitão da balista, que seria o ermitão da balista Ele é agora um ermitão da... como é que eu sei? Tipo um alquimista Você faz a torre e ao invés de ficar um membro, um operador de balista Fica o alquimista e mais um ajudante jogando bombas de fogo nos inimigos Excelente, super útil Agora você tem mais inimigos Tem um monstrinho que ele é como se fosse uma toupeira Com uma espécie de um funil E ele entra na terra Quando ele está sendo atacado e depois ele emerge novamente Além disso, ele avança com muita força contra as suas muralhas E ele destrói essas muralhas E ele parte para cima dos seus arqueiros, dos seus guerreiros É uma DLC bem mais difícil Bem mais difícil Fora que tem vários totens dentro da mitologia viking Com poderes que eu vou mostrando à medida que eu for jogando para vocês Para o que vocês vejam Mas eu vou deixar aqui rolando a minha gameplay Meu detonado, eu vou fechar essa DLC Vou usando a minha estratégia básica Eu vou para uma ilha, depois volto, depois vou de novo, volto E à medida que eu for ficando cada vez mais forte Eu vou avançando É a estratégia que eu uso, que sempre deu certo Eu já fechei vários mapas e vários desafios com essa estratégia E à medida que as novidades forem aparecendo no mapa Eu vou, desculpa, no jogo, eu vou comentando Eu queria inclusive aproveitar E já adiantar mais uma coisinha Que é uma mudança muito grata e muito bem-vinda Que é a seguinte Os acampamentos de andarilhos ou de vagabundos, como vocês preferirem Eles precisam estar na floresta Então você precisa ter, no mínimo, uma árvore à esquerda E uma árvore à direita do acampamento E isso simboliza que ali, mesmo que pequena, há uma floresta Se você derrubar uma dessas árvores E não tiverem árvores próximas Tem que estar próximas À esquerda e à direita Aquele acampamento de vagabundo desaparece E você não tem mais como recrutar vagabundos por ali Nessa versão do mapa dos vikings Como os mapas, as ilhas são muito mais difíceis Os inimigos são mais agressivos E tem novos inimigos Inclusive agora tem um mini-boss Que vai sair da caverna para atacar o seu assentamento Então você agora, quando o acampamento de vagabundos cai Você pode levantá-lo novamente como uma casinha E, se não me engano, a cada 24 horas do jogo Vem um vikinizinho ali Esperando para que você faça o recrutamento dele Só que ao invés de gastar uma moedinha para recrutá-lo Você vai ter que gastar, se não me engano, cinco moedas É, é foda Mas pelo menos você pode ainda recrutar E eu não sei até quantos andarilhos vikings Você vai poder acumular nessas casinhas Eu, se eu não estiver enganado Eu cheguei a acumular dois Mas eu não tenho 100% de certeza De qualquer forma Vão acompanhando aqui o detonado Que eu estou vendo que essa série Esse tutorial que eu estou fazendo Está dando muito feedback positivo de vocês Estão gostando bastante É um jogo viciante Casual, minimalista Simples, simples Qualquer um pode jogar Não precisa ser habilidoso Dá para jogar no teclado e mouse Como dá para jogar no controle E vamos que vamos Está muito legal essa DLC Inclusive está muito baratinha Está R$15 Eu comprei ela no Steam É bem provável Bem provável que em breve Tenha até uma promoçãozinha dela Ela fique aí por, sei lá Por R$10, R$9, R$7 Não sei Mas eu acho que R$15 é um preço muito justo Por essa DLC Mas vamos embora Vamos ver o detonado aqui Vamos ver o detonado aqui E aí Tchau, tchau. 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 Tchau! 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 Tchau!